Tem uma audiência pública hoje para discutir um problema na cidade. Não é o tipo de problema que tem que se colocar debaixo do tapete, viu? É um problema que tem que ser encarado de frente. São seres humanos, são pessoas como eu, como você, que por um motivo ou outro, que não cabe a nós julgarmos, acabaram parando na rua. Ana Contato, tá de olho nesse assunto? É um assunto que interessa muita gente, até porque o número de moradores em situação de rua cresceu bastante em Londrina, né Ana? Cresceu demais, Parra. A gente tem acompanhado de perto esse assunto, né? O número de moradores de rua cresceu muito, principalmente depois da pandemia. Esses são dados oficiais que mostram que muitas pessoas acabaram perdendo seus empregos, não conseguiram mais pagar aluguel. Muitas pessoas que vieram de fora também acabaram se estabelecendo aqui em Londrina. E isso gerou um problema social muito complexo e muito grave. Isso porque essas pessoas estão aí à margem, né? Vulnerabilizadas, sofrendo por estarem na rua, mas ao mesmo tempo, algumas dessas pessoas acabam fazendo uso abusivo de drogas, de álcool, acabam delinquindo, cometendo pequenos furtos. E isso incomoda também as pessoas que convivem com este problema, com essa situação, principalmente na região central, ali na área do bosque. Muitos moradores têm procurado a Câmara de Vereadores de Londrina, muitas moradores ali desse chamado Centro Histórico, né? Que é ali perto da Concha Acústica, para falar justamente que estão incomodados com o número de moradores de rua brigando, usando drogas, enfim, ali nas proximidades. Mas, como falei para você, é muito complexo, justamente por isso é que a Comissão de Segurança Pública da Câmara Municipal de Londrina organiza hoje, então, uma audiência para discutir esse assunto. Vai ser às sete da noite na Câmara de Vereadores, mas quem quiser participar de maneira remota, também a sessão vai ser transmitida ali por meio do Facebook da Câmara, também pelo site, YouTube, enfim. É, de fato, uma audiência pública. Ela serve para que as pessoas participem. Além das próprias entidades, que vão ter ali cerca de oito minutos para falar, as pessoas também podem se manifestar para dar sua opinião sobre o que pode ser feito nessa situação, até porque, pá, como a gente falou, né? É um problema muito complexo. Não adianta simplesmente a gente tirar essas pessoas de um lugar e jogá-las em outro e não resolver o problema. Então, uma das tentativas dessa Comissão de Segurança Pública da Câmara é justamente dar um destino para essas pessoas. Obrigado, Ana. A audiência pública, então, às sete da noite, você pode participar de forma presencial ou também pelas redes sociais da Câmara de Vereadores. Você que tem uma boa ideia, participe disso, viu? Participe disso. Vamos ver o que vai ser dito. A gente trouxe aqui no estúdio a secretária Jaqueline Micali, que falou que o problema é complexo. Eles não podem obrigar ninguém a sair da rua, né? E muitas pessoas, pela dependência do álcool e das drogas, não querem voltar para os seus lares. Porque sabe que em casa vai ter regras. Não dá para ficar usando droga, enfim. É complicado, tá? É por isso que a gente tem que evitar que a pessoa vá para o mundo das drogas. Porque a droga traz isso. É o cara que vai para a rua, é o cara que vai furtar, é o cara que vai roubar, é a mulher que vai se prostituir. E é uma série de outros problemas que vêm junto com essa porcaria da droga. A audiência pública hoje é às sete da noite. Recado,